Oi, Xuxu! Tudo bem? Meu Deus! Oi, cadê tu? Tô aqui no beco, cadê tu? Pelo lado do armazém, né? É, vem-te embora! Estou aqui na comunidade! Deixa eu tirar esse óculos pra falar com vocês. Vim pegar a Giovanna e estou vindo pegar um príncipe, porque esse carro vai ter um príncipe e uma princesa. Estamos indo pra exposição de animais e eu acho que vai ser uma coisa legal pra mostrar pra você. Eu não sei se na sua casa tem, na sua terra tem. Aqui tem todo ano, que é uma feira agropecuária em que é aberto pra quem? Pra mim, que não tenho dinheiro pra comprar. Uma ferradura de cavalo, meu amor, mas eu vou lá porque eu gosto do cheiro de bicho, do cocô de vaca, das vacas... Menina! Minha gente, olha isso aqui! Ah, meu Deus! Vai mais pra trás, pra menina ver esse seu look! Senhor Jesus! Meu Deus, amor, que espetáculo! Meu Deus, como tu tá perfeita! Eu não disse que eu não tinha um tênis branco, mas tinha um tênis tie-dye? Enfim, gente, é uma feira agropecuária que tem, que a galera expõe os bois, os cavalos, tem leilão de bicho. A gente vai pra quê? Pra ver os bicho! Pra comprar um leite, um mel que Binha gosta. E eu vou mostrar pra vocês. Minha gente, olha isso aqui! Tu tá famoso, Happy! Tá aqui, ó! Oi, mamãe! Quem aguenta? Oi, mamãe! Você acordou, mamãe? Mostra o tênis dele. Olha o tênis. Você acordou, mamãe? Vai botar ele, a gente vai botar ele em cima de um cavalo, né não, meu véi? Pra ele galopar. Senhor, nós pedimos-se na tua companhia, tua permissão, Senhor, pra ir conosco, Senhor, parceir essa tarde. Cuida de cada um de nós, que não deixe que não aconteça nada de ruim, não dita do mal. E faça com que tudo ocorra bem, Senhor. Um passeio maravilhoso, divertido. Que a gente volte sorrindo. Obrigada, Senhor, por tudo. Valeu em nosso, em nome de Jesus, amém. Amém. Dá um sorriso, Bernardo. E sorria porque deu amém. Amém. Ele não deu amém, mamãe. Olha a galera atrás. Eu não vou dar amém. Chegamos. Diz que a gente chegou. Diz, Pitoquinho. Chegamos, companhia. Chegamos. Bernardo vai comprar 20 bois só com a beleza. É. Giovanna mais 20. E a gente vai levar tudo no palio. É. No carro. Vou mostrar pra vocês. Eles vão fazer cocô em mim. Binha já se estressou. Porque o estacionamento era 10 reais numa rua. E ela ficou brigando com o homem. Porque era muito caro 10 reais. 5 reais ela queria pagar. Olha ela ali, ó. Já fez o bico porque lembrou do estresse. Olha, olha. Olha, igualzinho. Não, não sei bem só. Ai, ela se estressou. Porque eu disse, mulher, sai de casa hoje. Você já é caro. E pra sair pra se estressar, pelo amor de Deus. Vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui. Mamãe, tu vai ver o peixinho, ué. Ai, meu Deus. O cavalo. Tu já tem um em casa. Diz a todo mundo que tu tem um cavalo em casa. Que teu titio deu a turma, mãe. A Giovanna tá com medo de ser sequestrada. Tá segurando minha bolsa. E essa parte aqui são os peixes. É a parte que eu menos gosto. Porque peixe pra mim não tem graça. Ó, tem um monte de peixe. Uns bonitos, feios. Um monte. Ó, tem uns peixes que é bonitinho de ver. Mas assim, eu não gosto de peixe não. É um bicho pra mim que não tem graça. Mas é gostoso. É gostoso. Olha esse, que um tacou. E o Bernardo tá super aproveitando, vendo os bichos. A graça é fucar. Vai cair, vai cair, vai cair. Cadê? Me dá o que vai cair. Até o meu peixinho tem o mesmo gosto. Mãe é viciada em maçã do amor. Quando vai pra todo parque, toda coisa. A gente tem que levar o que, Bia, pra tu? Sem a bolinha, porque ela não gosta com bolinha. Me dá um pedacinho? Primeira vez que eu tô saindo com tua mãe. Menina, antes era o quê? Da baratinagem. Era o quê? A gente lá na frente, os meninos tudo cuidando das crianças, cada um cuidando de uma criança. Eu dou nota 10 para si, morena. Tu dá nota 10? Não, eu dou nota 10. E tu vai comer o quê? Tu vai comer o quê? De monominho. A Bia tá ali, ó, virada na maçã dela. Comendo a maçã. Olha aqui, ó. Vem dar com a gente. Os biços. A mãe tá comendo, nunca dado comida ao filho. Deixa eu filmar a sua criança. Olha ali, ó. É para analisar ele? Não, né? Ela tá dando de mamar e tá indignada. Sabe como é o nome dessa vaca aqui? Não. É Eduardo da Valença. Essa daqui, ó. Ah! E o bezerro Bernardo da Valença. Tá ótimo, não tá? É, tem escrito ali na placa. A gente vai poder até levar. Porque... Ai, Gi, vem cá tocar. Vai lá tocar. Vai, Gi, toca. Sorri pra foto, pra dúvida, ó. Baixa mais, nega, a bunda. Ai, Gi, que susto. Moço, se eu não digo um negócio desse passar bolsa, é porque é para eu voar essa câmera aqui. Para eu voar essa câmera aqui. Na sua filha. Isso vai ser rapidinho, mano. Eu ia levantar o carrinho para ver a gente. Ó, a gente aqui é... Eu só segurei a criança. A gente aqui, a gente aqui é família. É, das amigas. Que susto, moço. Segura aqui para eu botar o Bernardo, para tirar uma foto. Tá. Não, eu vou fazer o dinheiro para tirar. Eu boto o como ele, ó. Pode botar ele sentado. Aí eu seguro. Não vejo a gente em conta. A minha neta é essa aqui, ó. Beijinho. Deixa eu focar, mãe. Vamos, mãe. Chegou na minha parte. Olha aí, ó. Essa parte agora é a minha. Para eu entrar aí, meu chifre não vai caber dentro desse telhado, não. Ali é a menor. Chega, tá envergando, meu Deus. Eu vou fazer a comparação agorinha. E chegamos na parte da pergunta que não quer calar. Veja. Vem cá, senhor. Por favor. Olha. Quem tem o maior... Meu Deus. Quem tem o maior chifre? Quem? Eu acho que tem que abaixar assim para sair. Tu veio para comprar o que, Binha? Mel. É. Leite e mel. Ela sai daqui. A garra que manda leite e mel. Tu tá gastando, cara, da tua primeira exposição? Ele tá gastando, não. Vamos por aqui? Olha o Mickey. Onde é que tem o Mickey, Gi? Aqui. Olha só, tá vazio. Ah. Tu vai trocar a faldinha no balunho do boy, é? Gente. Tá se comunicando, Gi. Responda. Isso é porque for ordenhar, eu acho. Sabe o que tá acontecendo aqui agora? Deixa eu explicar pra vocês. Ela já comeu. Aí como o sistema digestório da vaca, ele é pequeno. Aí ela regugita e aí a comida passa pelo estômago dela, volta, ela mastiga de novo e engole. Ela tá digerindo, por isso que ela baixa a cabeça e tá fazendo esses espasmos, ó. Porque ela tá mastigando de novo, porque ela mastiga duas vezes a quantidade de comida, porque o sistema digestório dela é incompleto. E ali, ó, tá com diarreia essa vaca também. E eu tô me sentindo veterinária, porque a vaca tá cagando mole. Posso passar a mão em você? Não, ela tá com... Gente. O que é que tá acontecendo? Eita, ela tá machucada essa, ó. Ela tá triste. Eu fico triste vendo, minha gente, isso. Olha lá em cima, ó. Ou é palha? Levaram o filho dela, eu acho. Ah, olha ele ali, ó. A criança dela. Os bezerros estão ali, porque, ó, o moço pegou pra botar perto da mãe pra poder tirar o leite. Ai, gente, não gosto não de ver. Fico triste. Tem que tá tudo na floresta. Correndo. Ó, a mãe desesperada. Ah, não. O moço vai ordenhar. Porque ele vai ordenhar ela. Ai, que dor. Tirar o leite, Gi. A gente vai vendo? Vem, ó aqui a gente vendo. Não precisa matar o bezerro perto dela, não, é? Não. A gente não pode, não, né, ordenhar. Quer pegar? Eu queria. Tu deixa? Não machucar ela, não, moço. Tu não tava tirando de duas, não foi? Não, não. Ah, não. Esse aqui? O que é que vem aqui na no leite? Esse tá puxa. Não dói nela, não, moço, isso aqui. Não dói nela. Ela não tem força não, Gabi. Quer um pouquinho do meu leite aqui, eu te dou. Muito obrigada, viu, moço? Obrigada, viu, moço? Que Deus abençoe. Menina, eu achei tudo. Eu quero ir no touro mecânico. A gente vai, minha gente, eu tô passada. Binha tá ali comprando mel, porque Binha é dessas. Lá vem ela, lepe e serelepe. E aí, conseguiu? Esse mel da formiga? Esse mel da formiga? Esse mel da formiga? Não é pra dar formiga, não. Se der formiga, é de mentira. E botar ele na água, porque o d'água é balançado. Tem que formar as colmeias. Se não formar, não é mesmo. A gente faz isso quando chegar em casa? Chega, bota aí, não. Espera aí, é isso? Isso não dói, não? Não, não dói. Deixa eu ver, moço, isso. Isso é um pente. Tá tosado. Parece de cortar cabelo de homem, só que é de bicho, né? É, mas corta de homem também. Misericórdia, quem é que vai botar a cabeça, moço? Deu, de todo. Mentira, jura? Não, 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 não. Ela tá... Tá arrumado, tá? Tá, segue isso aí. Tá tendo um... Como é o meu nome disso mesmo? Leilão. Tá tendo um leilão, vou dar o meu lance. Eu vou dar o meu lance. Eu vou dar o meu lance. Já financiou esse aviso, já financiaram. 48 vezes o financiamento desse veículo. Vem pra Cají, pelo amor de Deus. Ó aqui. Não tem ninguém olhando. Quem é que vai comprar o bicho? Que não tem ninguém olhando. Leilão pra quem? Que não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, mas é online. Olha lá. Eu vou filmando por ali por cima. Eles vêm até o sênio do bicho. Isso aí eu sei, né? Minha gente, quanto será um bicho desse, manhã? Uns 500 reais. Quanto é? Uns 12 mil reais um bicho desse, manhã? Uns 500 reais? O quê? 100 mil reais. Você vai perguntar o nome? O nome me diz. Não. Eu sei. Mas eu sou brogueira, eu quero saber pra dar o lance. Menina, eu vou perguntar o nome. Ô moço, licença. Isso aqui é leilão? O que tá acontecendo? Não, isso aqui é um julgamento. Vai a vaca melhor que... Entendeu? Ah, entendi. Legal. Esse cortou o coisa dela? Foi, moço? Não, é porque tem uma cera que o cara bota aqui, tá entendendo? O cara tem que botar bem direitinho. Aí não botaram aqui direitinho, aí cresceu. Aí me diga uma coisa. Tem leilão aqui também, né? Tem leilão. Pra comprar um bicho desse, quanto é, mais ou menos, o senhor sabe assim, na base? Olha, num mínimo, num mínimo, vai sair de 10 mil pra sempre, uma vaca de leite. Uma pequenininha, né? Uma pequenininha. Um bezerro. Um bezerro... Uma bicha... Eu vi essa vaca, eu disse, meu Deus. Eu fiquei perguntando ali com minha mãe, dizendo, quanto será um bicho desse? Uma vaca... Se eu fosse comprar essa vaca, eu ia gastar o quê? Um 100 mil reais nela, moço? 100 mil reais, é. De 80 a 100 mil reais você ia gastar nela. E ela dá muito leite? Muito leite. Ela dá 40 litros no dia. No dia, moço? Sem bezerro? No mínimo, era 40 litros. No mínimo. Se tratar, ela chega até mais. Meu Deus. Aí dá, né? Porque você vende os 40 litros por dia, consegue o dinheiro de volta. Direto pra comprar ração pra ela. Entendeu? Vendo o leite e compra a ração. Eu tenho 2,50 na minha conta. Eu vou até me embora, porque eu fiquei constrangida com esse valor. Minha gente, passada! A vaca tá falando mais que eu, moé. De 100 mil? Lance inicial. E ainda... Mas dá 40 litros de leite por dia. Você dá quantos litros de leite, Maria Eduarda? Eu perdi as contas, é tanto. É mais do que eu tava, pai. Mãe, fica em pé. Ele é maior que tu, na real, o pneu. Não, senhor. É sim. Não, não. Eu sou maior que ele. Olha pra aí. É 10 reais. 10 reais. Você perguntou se podia o quê? Perguntar. Perguntar você pode. Quanto é? 10 reais. Vai preferir isso ou brinquedo? Brinquedo. Então, diga obrigada, moço. Eu vou preferir o brinquedo. Se eu for comprar tudo que essa menina quer, eu vou sair daqui, minha filha. Sem dinheiro, porque ela quer andar num brinquedo. Ela quer comprar isso, ela quer comprar aquilo. Seu sobrenome é Abravanel? Não. Não. Não tá dando. Tá dando. Aqui não tem nem graça. Perdeu o menino dos outros, eu não vou saber fazer outro não, moço. Pela barra do senhor. Aqui mesmo. Vai começar a te mexer. Aqui mesmo. Ela tá indo lá na fila. Ela tá passando lá na fila. Daqui a sua catarca vai começar a ir logo. Não, né? Você? Quando você sobe. Não, eu não vou assim. Tá vendo? Não, eu não vou assim. Diga que você estilou. Estilou aí. Estilou aí, eu estou aí. Essa parte é toda. Já estou muitíssimo pra dormir. Eu saí da exposição, fui jantar com minha mãe e irmã. Colocar os papos em dias. Esqueci de filmar pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado do dia. Tô muito cansada. Enfim, é isso. Um beijo. Eu amo muito, muito pra vocês. Até amanhã. Porque tem vídeo. Rapidamente. Olha a importância de passar pro protetor solar. Olha a diferença da coisa do meu rosto. Pra quando meu corpo usei protetor solar. Corrida. De nada. Uma mensagem de autoajuda. Autocuidado. Beijo. Amo vocês. Que Deus abençoe e proteja. Até amanhã. Tchau.